E em Rosana, no Pontal do Paranapanema, um caso absurdo. A gente já começou a falar sobre esse caso ao vivo para todo o Brasil no Primeiro Impacto. Agora a gente traz mais informações aqui no SBT Interior. Um homem matou o amigo de infância e depois bebeu o sangue da vítima com pinga, com cachaça. Rubens Nakato ao vivo tem as informações para a gente. Um dos maiores absurdos que eu já vi nos últimos tempos aqui na região, Nakato. Conta os detalhes dessa história para a gente agora para toda a região. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Pois é, né? Viram aí que caso mais absurdo, bárbaro mesmo, esse homicídio que aconteceu em Rosana, no Pontal do Paranapanema. Esses dois amigos de infância estavam ali num barracão, numa fazenda, né? Eles vieram do Paraná lá para Rosana para trabalhar lá na colheita da mandioca. Os dois estavam ali conversando, tomando uma cachaça. De repente, ali começaram a brigar. Isso segundo testemunhas, né? Que contaram à polícia. Eles começaram a brigar. E esse amigo mais velho, de 33 anos, pegou uma cadeira e partiu para cima, né? Do outro amigo mais novo, o rapaz de 23 anos. Esse, então, pegou uma faca e acabou golpeando o amigo com 11 golpes nas costas e também na nuca. Depois ele disse à polícia que foi em legítima defesa, viu? Ele contou toda essa história para a polícia. Mas, depois de cometer esse crime, ele ainda saiu da fazenda, foi até um bar próximo ali à propriedade rural, comprou mais cachaça, voltou ao local do crime e aí misturou a cachaça com o sangue do amigo e bebeu, viu? Ainda durante essa briga aí, havia mais um rapaz no barracão que tentou apartar os dois. Acabou sendo ferido também, mas foi levado para o hospital regional lá em Primavera. E, pelo menos, até o que a gente sabe, o hospital informou para a gente, o quadro de saúde dele era estável, não corria risco de morte, viu? E testemunhas contaram isso à polícia, inclusive esse rapaz aí que acabou sendo ferido também disse depois aos policiais o que aconteceu. E só depois disso também que a polícia ficou sabendo desse crime tão chocante, não é mesmo? Aí, em depoimento depois, esse rapaz aí de 23 anos acabou confessando o que ele fez. Ele está preso na delegacia em Rosana e será levado ainda às duas da tarde para audiência de custódia no fórum em Primavera, Casa Grande. E vai ficar preso sem sombra de dúvidas, né? Uma história como essa que chocou todo o Brasil. O Brasil ficou horrorizado hoje, acompanhando as informações que o Nakato trouxe no primeiro impacto com o meu amigo Marcão do Povo, porque é uma história que eu nunca vi igual.